Mas o outono já chegou Abra a janela pro vento entrar O medo está de mãos dadas com frio Faz tanto tempo que já se foi Lá fora está frio querendo dizer Que já é hora de voltar Que eu só posso querer gritar Que eu preciso te esperar Já cuidei de arrumar Tudo aqui pra você poder voltar Eu sei que tudo vai melhorar O tempo ajuda a nos curar É o que eu quero acreditar Como eu pude te deixar ir Eu não soube cuidar de ti Mas vou pedir pro amor vencer E te fazer querer voltar E eu só posso querer gritar Que eu preciso te esperar Já cuidei de arrumar Tudo aqui pra você poder voltar Já cuidei de arrumar Tudo aqui pra você poder voltar Pequena vou te olhar Além da imensidão Pra sempre infinito Por todo caminhar Logo o sol Logo o sol Já volta a brilhar Com passos perdidos Eu divido os caminhos Eu divido os caminhos Tentando te encontrar O vento faz A pegada se apagar Pequena Coulda Pequena vou me lembrar Feels, já vão me lembrar Caralho Pequena vou lembrar O vento faz a pegada se apagar Meu horizonte Vejo você errar No meu horizonte Com passos perdidos Eu divido os caminhos Tentando te encontrar O vento faz a pegada se apagar A pegada se apagar A pegada se apagar A pegada se apagar Muito obrigada por ter assistido, gente! Eu sou a Pelandute da Huey E ele, o Rick Azevedo Produtor da Huey Que está gravando o nosso álbum Nosso primeiro álbum Que em breve estará disponível pra vocês E ele faz parte do Little Nation Um projeto que eles já lançaram E tá lindo demais Que foi exatamente isso que vocês ouviram aqui, gente Então se vocês quiserem ouvir mais músicas Entra no site littlenationmusic.com E lá você vai encontrar tudo E quando o álbum da Huey for lançado Eu vou deixar o link disponível aqui na descrição Então curta a fanpage da Huey E a fanpage do Little Nation Pra você acompanhar as próximas novidades Porque vai ter, né? Com certeza Vão ter novidades Com certeza Muitas novidades Que a gente gostou de fazer isso, né? Acho que a gente gostou um pouquinho Então é isso, gente Divertido Mais uma vez, obrigado por ter assistido Um beijo E até os próximos vídeos Depois, de ter assistido E até os próximos vídeos Então aqui, gente É isso, gente Divertido Muita 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 Muita